Mano Zita, Isabel Drummond, em Verão 90, Reprodução Nos próximos capítulos de Verão 90, João revelará a Mano, Isabel Drummond, que ele quase levou um tiro, ao socorrer Jerónimo, Jesuíta Barbosa, que estava apanhando de uns caras da pesada. Não gosto nem de lembrar que se quase levou um tiro, acrescentará Mano. Jerónimo derrubou o cara na hora certa, mais um segundo, e eu podia estar morto, dirá o jovem. Depois do susto, Manoela pedirá a João para perdoar Jerónimo, que no fundo é uma boa pessoa, segundo ela. João, eu sei de tudo que rolou entre você e o Jerónimo, mas sei lá, ele é seu irmão, afirmará, mas João será curto e direto em relação à sua opinião. Te garanto que isso não importa a mínima para ele, dirá João. Dandara descobre ligação de Quinzinho com a morte de Nicole passado é passado, Mano perguntará ao amado se ele sente falta do passado. Em especial, a época que eles participaram do Patotinha Mágica. Será, eu convivi com vocês crianças, a gente passou tanta coisa junto no Patotinha, tudo bem que tinha a fama, o dinheiro, Jerónimo sempre adorou o glamour, mas a gente se divertiu muito também, né, se não tem saudade dessa época, de viver com seu irmão numa boa, sem brigas, indagará a jovem, um tanto nostálgica. Quando eu era moleque, achava Jerónimo o máximo, era meu irmão mais velho, um ídolo para mim, mas ele foi destruindo isso tudo. Ele sempre teve vergonha da gente, falava que tinha nascido na família errada, eu acabei desistindo do meu irmão, entende, acrescentará João. Será que um dia ele não vai cair em si, se arrepender das coisas que fez, contestará Mano. Mas João, mudará de assunto. Jerónimo, se arrepender, duvido muito, finalizará o radialista, que beijará a sua amada em seguida. Verão 90 tem colaboração de Deise e Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciane Reis, direção artística de Jorge Fernando. Direção-Geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Moraes. Após se apaixonar por Ladona, Tiziano deixa o Brasil mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos. Capítulos da novela Verão 90 Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Bend. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Bend.